O namorado ama o tiro que... Fala rapaziada aí, como é que vocês estão? Estão tranquilos? Hoje eu vou mostrar pra vocês as composições de Léo do Morro e vocalista da banda Lamba Saia Eu vou mostrar tudo isso pra vocês logo após a vinheta Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Easley Pois é minha rapaziada, hoje eu vou mostrar pra vocês as composições de Léo do Morro e vocalista da banda Lamba Saia Lembrando vocês que recentemente eu fiz uma entrevista com o Léo Se você não viu essa entrevista, eu indico que vocês vejam porque a entrevista está muito top Se você não viu ainda, eu vou deixar no final desse vídeo Talvez também eu vou deixar o link aqui na descrição E também eu vou deixar aqui no card aparecendo em algum lugar Ou é aqui, ou é aqui Então só é você clicar que vai ser direcionado diretamente pro vídeo, beleza? Então vamos lá as 5 composições de Léo do Morro e da banda Lamba Saia A 5ª composição de Léo do Morro é a música Escambal que ele gravou com o Devin Novaes Essa música é uma música bastante top Amor é o Escambal Deixa lá um pouco aí pra vocês verem Pois é rapaziada, essa aí é a 5ª composição de Léo do Morro e da banda Lamba Saia A 4ª composição de Léo do Morro é a música Vou deixar ela aqui também um pouco pra vocês verem Pois é rapaziada, essa aí é a composição também de Léo do Morro aí Rapaziada, lembrando a todos vocês também que eu não tô deixando a música bastante segundo É porque agora o YouTube bugou de vez, cara Se a gente deixar 2 segundos ou 3 segundos, não, 2 não Eu acho que vou deixar 2 segundos, 2 segundos que eu deixei atrás Mas se deixar a partir de 5 segundos os caras tão cortando, tão dando direitos autorais Então se deixar muito direito, pode ir lá e querer dar strike Porque também o strike nem é Ricardo, nem Rafael Moura, nem Léo Léo do Morro É uma empresa aí que, tipo que é uma empresa terceirizada que já fica responsável por isso Mas por isso é que eu não deixo aí a música bastante segundo pra vocês, beleza? Então vocês que aí me compreendam muito bem Então aí em 4º lugar ficou aí a música De Léo do Morro aí Então vamos lá a 3ª posição E em 3º lugar ficou a música Mulher Embolada Pois é, lembrando a todos vocês que Léo do Morro tem mais de 20 composições Eu sou todas essas aqui que fizeram mais sucesso Mas caso vocês quiserem que eu traga as outras composições É só comentar aqui embaixo que eu vou estar trazendo pra vocês, beleza? E a outra composição de Léo do Morro é a música colombiana Essa música também foi bastante sucesso E com certeza foi um carro-chefe na carreira de Léo do Morro Nossa rapaziada, essa música é muito top Eu gosto demais dela Rapaziada, lembrando também a todos vocês que não são inscritos aqui no canal Que se inscreva, deixe seu like e ative o sininho de notificações Que é pra você se lembrar toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal Lembrando a vocês que essa série aí de composições do cantor Foi uma série que eu iniciei recentemente Eu já trouxe a composição de Thierry Já trouxe a composição também de Tales Chapolin Agora eu tô trazendo a composição de Léo do Morro da banda Lambaçaia E depois também eu vou trazer de outro compositor que não é tanto conhecido E depois eu vou trazer de outro compositor que é conhecido também Tô querendo também trazer as composições de Kevin Jones também aqui pra vocês Então eu vou trazer várias composições E em primeiro lugar, acho que não poderia faltar essa música que fez bastante sucesso A música que foi tema de vários memes Que é a música Mulher Psicopata Essa música aí com certeza Tirando a música lá Prostituta Que é de Util Moreno A música Mulher Psicopata com certeza É uma das melhores de Léo do Morro e da banda Lambaçaia Pois é rapaziada, essa aí foi as 5 composições de Léo do Morro e da banda Lambaçaia Se você gostou desse vídeo, eu gostaria que vocês comentassem E falassem também que compositor que vocês querem que eu traga as composições dele aqui Que eu vou estar analisando e poder estar trazendo ela aqui pra vocês também, beleza? Se você gostou desse vídeo, como de costume, deixe seu like, se inscreva no nosso canal E assista esse vídeo que está aparecendo aqui na telinha porque ele é muito top Bom gente, o vídeo vai ficando por aqui Eu espero vocês no próximo vídeo